Estamos aqui hoje com o Douglas Vieira, ele é CEO da Inacom e também da Curtida Social. Douglas, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória nesse mundo de inovação e também sobre esses dois projetos. Então, a trajetória é um acidente, né? Eu não planejei de fato virar empresário. A falta de emprego e a oportunidade que apareceu levou a ser, né? Quando eu acabei meu doutorado e voltei pro Brasil, o setor elétrico demanda muito grande. Porque o Brasil tava crescendo, precisava crescer rápido e tava contratando. Então, quem tá contratando é a oportunidade de negócio. Foi aí que eu entrei. Eu entrei na oportunidade sem muito plano. A oportunidade era muito clara e o plano foi sendo construído com o tempo. E a Curtida Social, a empresa nova, tem menos de um ano, a gente montou pelo que a gente acredita que pra se mudar o país igual o Brasil, você tem que ir além só de gerar emprego, de fazer isso. Você tem que contribuir de uma maneira mais profunda com a sociedade. E a Curtida Social, ela vem transformar o marketing em uma ferramenta social de maneira mais efetiva. O marketing de causa, que é bom pra empresas, gerar retorno de fato pra sociedade. Isso que é o nosso objetivo. Legal. Douglas, nós estamos na semana de dor de mercado. Qual dica que você dá pros Lemonaders nesse momento? O que é crucial? Conta pra gente. Então, talvez a coisa mais difícil é escutar, né? A gente tem que ser um pouco surdo com as coisas. É escutar, escutar, perguntar, perguntar, mais do que falar, né? E isso talvez seja difícil e muita gente acha que tem que vender, vender, vender. E vender é fundamental pra uma empresa, assim, não vender, mas você tem que compreender, né? Então, escutar é muito importante. Não adianta nada vender pra quem não quer, né? Não entender a dor. Tem casos até de literatura, de vendas. Ah, eu estou vendendo, dois meses depois ele não é mais seu cliente. Você vendeu pra pessoa errada. Você até vendeu, mas deu o fit certo. Nós temos cliente na Anacona com oito anos. O cara foi cliente nosso, a gente tinha seis meses de empresa e vai ser cliente nosso daqui a três anos, vai continuar sendo cliente nosso. Ótimo. Quer dizer, o fit foi certo. O valor que a gente entrega faz sentido pra isso. Então, é importante entender se você tá... gostar de quem gosta de você. Legal. E vice-versa. Legal. E só pra finalizar, Douglas, uma frase que eu li no seu LinkedIn, eu quero que você explica ela pra mim. Eu vou colar aqui, que fala realista de manhã e otimista no resto do dia. Então, você pulou a parte fundamental, o nerd. Do nerd. Isso aconteceu, são dois, três anos, eu virei empreendedor por acidente e fui ler um pouco sobre liderança. E os grandes autores e tal, Daniel Goleman, que é da artística emocional e tudo. E uma coisa que sempre volta, você tem que se conhecer. Aham. Se você não consegue fazer coisas, liderar, avançar, sem se conhecer. E eu pensei, bom, se eu puder me conhecer, eu consigo me definir, sabe? A primeira coisa que eu fico perceber, bom, eu sou nerd, eu sou mesmo. Ou seja, eu pego livro, estudo. Assume, né? Pronto. Pronto. Eu leio um livro, sei lá, com muita força. Se tiver minha mesa de trabalho, tem um livro de estatística que eu já li inteiro, um livro de negócio que eu li inteiro, assim, cada fase uma coisa, então eu estudo muito. Ah, legal. E eu não sou um cara muito pessimista, então o pessimista já sai. É raro eu ser. Eu tenho um momento meu, normalmente, que eu olho o cenário de maneira mais clara. É um momento planejador, né? E que é um momento realista. Se você quer planejar, quanto mais realista você conseguir ser com as coisas, você é melhor. Mas pra você executar, você tem que ser otimista, porque dá um trabalho danado, sabe? Vai fazer um negócio? Não vai, não vai. Então, a maior parte do dia, você tem que fazer as coisas funcionarem. Você tem que pôr mais a mão na máscara, você tem que ser uma pessoa otimista. Eu acho que eu consigo ser. Não me abalo muito com as coisas que dão errado e tudo, mas eu reservo-se um momento que tem a ver também com essa coisa meio nerd, de tentar ser mais realista, olhar pro mundo de uma maneira mais concreta e depois operar. Operar, você acha que vai dar sorte? Não, você espera dar sorte. Porque a coisa totalmente, eu sou da matemática aplicada, eu falo, pô, vou dar sorte. Eu acho que dar sorte é importante, depois da parte da tarde. Então, a coisa curiosa, eu fiz essa pergunta, o pessoal da empresa, quando eles vão pedir aumento, eles chegam lá muito ansiosos e pedem de manhã o aumento. Em vez de eu cair lá no LinkedIn ler, que de tarde a chance é maior, se o cara tivesse lido igual você leu no LinkedIn, eu falo, pô, vou pedir aumento de tarde. Boa ideia, boa ideia, boa dica. A gente tem que conhecer, a gente vale, quando a gente fala, na verdade, negócio, que valor você manda pra pessoa e qual valor ela te entrega. Esse valor pode ser financeiro ou não financeiro. As relações de trabalho são todas em valores. Se a pessoa trabalha comigo, qual valor eu passo pra ela, qual valor ela passa pra mim. A troca, né? A troca de valores. E todas essas formas, você tem que conhecer pra quem você está entregando o valor. Porque o valor faz sentido. Sim. Então, acho que se as pessoas lerem lá no LinkedIn, vão ter um pouco mais de facilidade pra entender qual o valor eu espero, quais são os momentos. Eles vêm negociar comigo, então, me conhecer, eu daria também. Ótimo. Aí, ó, gente, além da dica, da dor de mercado, uma dica pra poder pedir aumento, fazer negociações. Exato. Conheço as pessoas. Exato. Douglas, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo que você tem de vir aqui, da palestra, da mentoria, da conteúdo. Espero que você volte sempre, continue essa parceria. E você, continue com a gente. Tchau, tchau.